Alô galera aí de todo o Brasil, do mundo inteiro Vou montar uma música especialmente aí Minha música minha, do Jean Brigueira Apaixonado Eu quero que vocês gostem É mais ou menos assim Seu Gassão Me traga uma cerveja Me coloque aqui na mesa E venha beber mais cedo Estou vivendo um grande drama A mulher que tanto ama Ela é mulher E um grande amigo meu Seu Gassão Ela não é leão, a donzela Muito menos cinderela Seu Gassão É a Rafaela Rafaela Meu ex-amor Você deixou meu coração morrendo de amor Você deixou meu coração morrendo de amor Você deixou meu coração morrendo de amor Apagou não? Pois é galera Um beijo Para vocês todos E eu deixou meu coração morrendo de amor